Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz e estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês E hoje estamos aqui junto com o João Oi galera E eu sou a Javera E galera, essa abertura foi bem mais diferente porque eu e o João começamos juntos logo no vídeo Galera, já vai deixando aquele likezão Já estamos ao vivo aqui no Youtube Galera, já vai deixando aquele like insano Não é like insano, galera, ele está falando tudo errado É like insano Não, é like insano Galera, já deixa aquele like supersônico Dá susto Já deixa aquele like supersônico para mim trazer mais vídeos no canal Já se inscreve no canal também Para não perder nenhum vídeo E ativa o sininho também, hein Para as notificações Aí galera, vocês tem que se inscrever aí Porque nós, sabe? Já pega uma menina aqui Vamos atrás de outros Ih, meu parceiro Alguém passou por aqui Eu vou morrer, Felipe Caramba Alguém passou por aqui Não fui eu A porta estava aberta O cara errou aqui Eu vou atrás Pera aí, alguém tinha passado por aqui, né? Não, não, era você A menina está congelando ali De boa Na mesada Tem alguém aqui, né? A menina vai morrer Sério? Tá ficando com muita pouca vida Ela já Ah não, salvaram ela Olha o tanto de vida que ela está Olha o João Repito uma coisa Pegou? Peguei um Peguei Eu não sei nem quem eu peguei Mas vamos lá Ah, eu peguei Peguei essa menina aqui Eu vi você? Não É outra pessoa Pera aí, alguém passou por aqui Alguém tinha passado por aqui Pera aí, alguém passou por aqui Por onde? Por aqui na casa marrom E você, né? Cadê ela? Ela está em cima Ela desceu junto comigo Eita, eita Eu vou salvar a menina ali Salvar não Deixa ela lá Senão eu vou te pegar Tá, só vou fazer graça com ela Posso? Pode, só graça Estou procurando as outras pessoas Estou procurando as outras pessoas Ah não, não precisa fazer graça não Ela está morrendo já? Ah não Quem salvou ela? Não fui eu Então por que você está aí em cima? Eu nem cheguei lá ainda Eu ia fazer graça com ela Calma Achei Por que que eu tivei o runner? Vou pegar ela Vou hackear o computador Qual que é seu nome? Brisa? Já sei Alguém tinha passado por aqui Mas não Olha quem está aqui Joãozinho Oi, sai aqui Estou procurando uma pessoa aqui Ela já saiu Lógico, não é você que salvou Quem estava aí Quem estava aí? Não estava aí Ela não estava aqui Não era ela Achei Ela não estava aqui não Só tinha um computador Peguei Peguei Miro Eu vou pular no mesmo lugar Que eu prendi todo mundo Peguei Esse é o verdadeiro Miro 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 Sério que as duas desconectou? A outra desconectou Só tem eu agora? Só Miro Faltou Desconectou Deixou você no bloco Deixa eu dar um tempo Para me expusir também Eu vou te perceber Vai Vem cá essa branca aí Eu vou hackear esse computador aqui Estou aqui no armário Eu vou dormir Mas todo mundo te deixou no vácuo Todo mundo saiu do jogo Eu sou eu Acho que é porque eu estava muito bom Então level 15 aqui É eu Level 15 Você é level 5 É eu Sou level 15 Fia Fio Era a gatinha Ela acabou de sair do jogo Agora não entrou uma É 13 É 13 13 Tá aparecendo aí Você não Você tá burro Aparecendo aqui pra mim Level 13 Olha Fica no armário Puxa Eita galera Olha Olha galera Eu juro pra vocês Deixou o João no vácuo Eu quero que todo mundo escreva assim Hashtag Deixar o João no vácuo Vamos esperar a partida acabar Vamos Vamos empatar ali Bora empatar Mas como que ele vai empatar Deixa eu sair Não João Não vai empatar Eu tinha que prender alguém pra empatar Duas pessoas e dois escapados pra empatar Quer prender logo pra acabar essa partida? Não Acho o computador Vamos Por que eu fechar a porta não Acorda na cara Ah Se não nos tronco né Safado Ali Pra você ficar vendo Não vale ver Mas eu não vou te pegar Você acha que eu sou o que? Não Mas não vou no tronco Porque a galera vai achar que nós Tá aqui Você conhece este lugar? Este lugar? Sim Achei mais um computador velho Caraca Tá bom Só falta dois Computadores pra mim Ainda mais Vou pular Vou pro labirinto Vai pro labirinto? Eu já hackeei lá Não tem Deu Tem que chegar Se tem computador Então vamos voltar Ó Achei uma cápsula Não tem computador no meio Quer dizer no labirinto Tá joão tem Procura uma cabaninha Vai meu filho Fecha essa porta Vai logo João Não é na casa marrom Tá Não é na casa marrom Tá bom Vem procurar logo Mas vem João Você passa Diretamente pela casa branca Você não vai pra casa branca Que preso Abre a porta Não dá Que preso Abre essa porta Tá no E meu filho Abriu Viu João A porta não vai te fazer nada Passa diretamente Pela casa branca Não vai pra casa branca Sai dela Sai dela Vai Vai por aí Segue aí Segue aí Onde você tá ali? Tá aqui Segue aí reto Segue lá reto Não aí não João Por aí Isso Tem computador aí Na última sala Tem o computador Na última sala Não nessa sala João Aí sempre tem uma cápsula Nessa Não João Naquela Volta 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 Esse não é uma sala Se eu for pro trilhado É essa sala que eu tô falando Legal né Eu já conheço Eu falo pra você E você não ouve Meu Deus Eu falei quantas vezes Galera Repitam aí Hashtag João tá sozinho E hashtag João João errou Eu ganho na Galera Eu vou fazer o desafio Miro 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 Linho Miro 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 Por que estranho? Por que? Porque ficou estranho Não, nem ficou estranho Galera, se vocês acham que ficou estranho Responda aí nos comentários Se vocês já acham Eu não vou deletar Acabei de começar Por que? É que foi de uma entrada Chega de entrada Ah não, o João está no labirinto João, segue o negócio da saída Eu desisto Eu desisto Ai galera Estou esperando você Espera que? Espera que? Você quer que eu vou ir logo para sair? Quer? Espera aí Você não esperou seu besta? É ruim? Ai meu Deus É besta É ruim 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 Galera Galera O João É tudo enrolado Super enrolado Não vou deletar não Acabei de começar Acabei de começar É só para mim fazer a entrada É para mim fazer a entrada É para mim fazer a entrada Que entrada? Que entrada? Do vídeo Eu faço a entrada do vídeo Eu sei Faz ali Então Galera O João já está me irritando Não deixa o like galera Não deixa o like Galera Não fala nada nele Não deixa Ele nem tem Ah falou o cara que não tem canal Vai lá no meu canal Então Que tem canal Desde quando você tem muito inscrito Oxê Galera O João só está fazendo isso Só para vocês Só para vocês ser hunter Hunter não é uma coisa muito boa Hunter sempre perde galera Não Não sou hunter não Galera Não Galera Liga para ele não Vai começar a próxima partida Se você for ferrar não Vou te ajudar Você vai pegar todo mundo sozinho Olá 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 Você é survival Não está aparecendo seu nickname aqui Na hora de survival Você é marreta Agora é todo mundo contra Agora você tem que me pegar Você pode pegar todo mundo agora Até eu você pode me pegar galera Olha galera O João não sabe Os conteirinhos que eu tenho Tenho os conteirinhos muito bons Já pegou alguém? Já pegou Meu Deus Meu Deus João Você já tinha pegado faz tempo Eu errei Uma capa saindo do lado Abra a porta João Você está vendo uma porta aí João Ah não Errei de novo Meu Deus Estou muito erradão Persegue ela agora Você tem o queijo Você tem o queijo Usa o que? Não usa o que nessa janela Você pode acabar enroscando Caraca Caraca Eu vou ser muito bom Aí Agora eu não errei Agora eu não errei Foi que eu perdi ela Essa merda Ei Aqui é um computador Eu sou tão ruim Essa merda Esse maletão Você é level 5 João Mas também Mas eu sou ruim João Para de te xingar também Eu sou ruim Galera Eu sou ruim Eu repito pra vocês Eu sou ruim Eu sou ruim Ninguém me ama Ninguém me adora Ninguém me ama Galera Não deixe o like Esse vídeo ficou uma bosta Oh galera Não liga pra isso não Tá Se Se ele nem tem canal Como é que vocês Não vão deixar Meu Se não que ele nem tem canal Isso não nem é livre Isso daí é só um vídeo Isso daí Então por que eu não parei De gravar até agora Sendo que nem Sendo que já deu O horário de mim Parar o vídeo De mim Postar Galera Coloca assim Hashtag João fala Eu tô enrolado Tava todo mundo no meio Mas já saí do meio Eu fui com o meio Eu saí do meio Vocês viram né galera Vocês viram né Vocês viram aquilo né galera Vocês viram Nossa galera Não tem como recusar Vocês viram Ai 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 Ô João Posso te falar uma coisa Eu vi você Ah não Haters Tchau haters Galera Você é muito ruim Deletar não Ô galera O João só fica falando besteira Ai nos meus vídeos Então Me liga pra isso Falando besteira Você não escova os dentes né Tá quieto Números e manhetas boas Isso é bom Eu vou denunciar seu vídeo Se tu apostar Você tem que ser o dono do youtuber Do youtube Você não é dono Mas eu posso denunciar seu vídeo Né Pedro Ô Pedro Não é que meu Eu não posso denunciar o vídeo dele Viu Olha galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau Falou Perdão Para de graça Galera Não liga contar Falou Uh